Existem algumas áreas que são bastante lucrativas e pouca gente está de olho. São oportunidades de negócios com baixa concorrência, mas que podem gerar excelentes lucros. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 7 ideias desse tipo para você ficar atento a partir de agora. Seja bem-vindo, você está no maior canal de negócios do Brasil. Alimentação para intolerantes Hoje existe um grande número de pessoas que têm algum tipo de intolerância alimentar. Seja intolerância a glúten, ao leite, ovo, corantes e outros tipos de produto. Portanto, essas pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande em achar alimentos apropriados para comprar. Por isso, essa é uma ideia de negócio bastante lucrativa, mas que pouca gente está de olho. Você pode montar uma lojinha especializada em alimentos para intolerantes, estilo uma padaria, por exemplo, e atender essa demanda que existe no mercado. Gerenciamento de redes sociais Esse é um tipo de negócio que ainda é muito novo, mas tem potencial para gerar excelentes lucros daqui para frente. Afinal, todas as empresas hoje em dia precisam estar presentes nas redes sociais. No entanto, a maioria dos seus gestores não sabem como criar uma estratégia digital para atuar e acabam não tendo um conhecimento a respeito do que fazer para se posicionar na internet. Justamente por isso, já existem pequenas empresas que prestam esse tipo de serviço para várias empresas ao mesmo tempo. Elas cuidam das postagens de conteúdo, produção de fotos e vídeos, interação com os clientes e muito mais. Se você se identifica com essa área, pode ser uma oportunidade interessante para começar a prestar serviços em sua cidade. Mini mercado em condomínio Muitos condomínios, principalmente os de casa, são montados em lugares mais afastados do centro da cidade. Por isso, as pessoas acabam tendo dificuldades para encontrar certos produtos por perto. Com isso, uma boa oportunidade de negócio é montar um mini mercado dentro de um condomínio. Esse tipo de negócio já vem sendo montado em algumas cidades brasileiras e o resultado tem sido surpreendente. Tanto que surgiram até franquias de mini mercados especializados para condomínios. Hoje, existe um modelo de franquias com investimentos a partir de R$ 42 mil. Então, pode ser uma opção interessante e que pouca gente está de olho. Máquina de pegar ursos Muitas vezes, a gente vê esse tipo de máquina em algum lugar e não dá importância. No entanto, por trás daquela máquina, existe um negócio bem interessante e lucrativo. Por exemplo, só para você ter uma noção, com a única máquina desse tipo, é possível faturar até R$ 3 mil por mês. Se ela estiver posicionada em um local com boa circulação de pessoas. Agora, imagine você se tiver várias máquinas desse tipo gerando dinheiro para você no automático. Bom, então analise essa possibilidade porque pode ser um negócio interessante para se investir. Loja de compra e venda de cabelos O mercado de compra e venda de cabelos é um dos mais lucrativos que existe atualmente, porém é pouco comentado. Inclusive, em muitas cidades não tem ninguém que trabalha com isso. Então, pode ser uma oportunidade interessante para você. Dá para abrir uma lojinha especializada apenas nisso, onde você compra cabelos humanos e também vende. É possível trabalhar também com cabelos sintéticos e orgânicos. Serviços de saúde e bem-estar para idosos Com o envelhecimento da população, há uma demanda crescente por serviços de saúde e bem-estar voltado para idosos. Negócios que oferecem cuidados domiciliares, serviços de acompanhamento, programas de exercícios especializados e cuidados de saúde específicos para idosos. Tudo isso tem potencial lucrativo e que quase ninguém está de olho. Muitos idosos preferem receber os cuidados de saúde no conforto de suas próprias casas. Empresas que oferecem serviços de cuidadores domiciliares qualificados para ajudar com atividades diárias, como banho, alimentação, administração de medicamentos e companhia. Essas empresas estão em alta demanda. Outro serviço que vale a pena apostar é o serviço de acampamento, que são negócios que oferecem serviços de acompanhamento para passeio, compras, consultas médicas e eventos culturais. Podem ser bastante lucrativos e programas de exercícios especializados que oferecem treinamentos físicos adaptados às necessidades dos idosos. Agora me conte aqui nos comentários quais desses sete negócios você mais gostou e vai ficar de olho. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!